Ei, você aí, você que diz assim, eu quero, mas eu não consigo, eu estou sem forças, eu não consigo mudar, eu não consigo deixar para trás as coisas que eu faço, as coisas erradas que eu faço, o jeito que eu tenho, eu mudo por dois dias, por uma semana, depois eu volto tudo o que era antes, eu não consigo mudar, eu não sei porquê, por que eu não consigo mudar, eu vejo outras pessoas fazendo coisas extraordinárias, eu vejo outras pessoas dando depoimentos de superação, de transformação interior e eu não consigo mudar, o que está faltando para mim, preste atenção que eu vou falar com você agora, preste muita atenção. Ora, na lei da física existe o seguinte princípio, para você mover um objeto, para você mover um corpo, a massa de um corpo, você tem que aplicar mais força do que o peso, do que a massa daquele objeto. Então, por exemplo, se você vai mover uma cadeira que pesa 10 quilos, você tem que aplicar pelo menos, digamos, 10,1 quilos de força. Se você aplicar só 10 quilos, vai empatar. A cadeira não vai mover, não vai mexer. Se você aplicar 9, tampouco. Só vai mover aquela cadeira se você aplicar mais força do que o peso dela. Assim é com qualquer corpo. Isso é uma lei da física. Para mover um corpo, é necessário aplicar uma força maior do que o peso dele. Então, quando você vê ali na rua aquele carro que morreu, o motor parou, e aí o motorista desce do carro e vai para trás e faz sinais para as pessoas na rua, me ajuda a empurrar o carro. Aí você vê aqueles homens, 3, 4 homens, fazendo um esforço danado para mover o carro um pouquinho. Pois é, eles têm que colocar mais força do que o peso do carro, senão o carro não move. Ora, na vida é assim também. Em tudo na vida que você quer mudar de lugar, que você quer tirar do seu estado atual, é necessário usar mais força do que o peso, a resistência que aquele problema oferece a você. E aí está a razão porque você não consegue mudar. Aí está a razão porque a sua vida muda por alguns dias, você consegue mudar um comportamento, parar de praticar um vício, você consegue parar de mentir, talvez você não vê pornografia por algumas noites. Porque, na verdade, você deixa de fazer uma coisa errada por um tempo curto e depois você volta. Por quê? Porque, na verdade, você não está aplicando uma força maior do que a resistência daquele problema contra você. Esta é a razão. Você, na verdade, diz que quer, mas você, no fundo, dentro de você, o que você quer mais do que parar é continuar aquela prática. Mais do que parar a pornografia, na verdade, você quer dar só mais uma olhadela. Esse só mais uma olhadela, esse só hoje, é mais forte do que aquele suposto desejo que você diz que tem de parar e nunca mais praticar isso. Então, aquilo que você coloca mais força é o que vai vencer, é o que vai mover você. Não há segredo sobre a mudança. A mudança acontece assim quando a gente coloca mais força sobre aquilo que está oferecendo resistência. Aí, aquilo move. Então, o que está faltando para você? Está faltando duas coisas. Duas coisas. Anota aí. Vou falar a primeira agora, depois a segunda. Pega as duas coisas. Se você não entender as duas coisas, você não vai conseguir mudar. Primeira coisa que você tem que entender. Aí, você diz assim, entendi que eu tenho que colocar mais força sobre o que eu quero mudar do que a resistência que aquilo me oferece. Entendi. Mas e se eu não tenho força o suficiente, força o bastante, maior do que aquilo que está resistindo a minha mudança? Esse raciocínio é um raciocínio falho. Por quê? Porque a palavra de Deus garante que nenhuma tentação nos sobrevém, que seja maior do que o que nós podemos suportar. Ou seja, Deus é fiel e não permite que quando a gente está querendo vencer um pecado, algo errado, aquele algo errado, aquele pecado seja mais forte que a nossa força de resisti-lo. Ele não permite. Ele é fiel. Então, a pessoa que diz assim, ah, eu quero deixar de mentir, mas eu não consigo. Eu quero deixar de me prostituir, mas não consigo. Eu quero deixar de ser orgulhoso, mas não consigo. Na verdade, essa pessoa está mentindo para si mesma. Ela consegue sim, porque a palavra de Deus garante isso. O que acontece é que a pessoa se convence que aquilo é mais forte que ela, ela passa a confessar isso e dizer, eu não tenho forças, estou fraco, eu não consigo. São palavras derrotistas, são palavras que têm poder, que são profecias que se cumprem na vida de quem as profere. Se você diz, eu não consigo, é difícil demais para mim, você não vai nem tentar. E se tentar, vai colocar um esforço chulo que não vai trazer resultado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa forma de pensar. É possível, sim, você aplicar mais força do que aquilo que está resistindo à sua mudança. Porque Deus assim determinou. Ele é fiel. Então, entenda isso. A primeira coisa, nenhuma tentação nos sobrevém que seja maior do que a nossa força de resisti-la, de superá-la. Nenhuma. Está escrito, isso é a palavra de Deus. Isso é um fato sobre o ser humano. Deus deu esse poder ao ser humano. Falou isso para Caim lá. O pecado está à porta, cabe a ti dominá-lo. Quer dizer, nós temos o poder de dominar o pecado. Tenha essa consciência, a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu vou falar para você. Depois você dá uma olhadinha lá, em Hebreus capítulo 12 e versículo 4. Hebreus 12 e 4, que diz assim. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que é resistir até o sangue? Ora, sangue nós sabemos que é vida. Resistir até o sangue significa você fazer o sacrifício, derramar a sua vida, colocar a força que custe a você para você vencer aquele pecado. Esta palavra fala de um combate. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que é dizer? O combate contra o pecado exige derramamento de sangue. No passado, as pessoas derramavam o sangue do animal. Ah, eu vou sacrificar o animal aqui e o sangue do animal vai me perdoar, vai me livrar desse pecado. Quem pagava o pato era o animal. Mas o que Deus realmente quer da pessoa é que ela derrame o próprio sangue, não literalmente. Não é um derramar de sangue literal, mas é um derramar de sangue de sacrifício pessoal. Vencer a tentação, vencer as coisas que estão erradas, ruins na sua vida, exige que você derrame sangue. Quer dizer que você sacrifique, você faça um esforço negando a sua própria vontade. Você pensa que é fácil mudar? Você pensa que a pessoa vai mudar fazendo assim, pronto, mudei. Estalei os dedos e mudei. Você pensa que aquelas histórias de sucesso que você disse, que viu tanto, você vê tanta gente dando depoimento. Olha, eu era isso, agora eu sou aquilo. Eu era uma pessoa da pá virada, agora eu sou um santo. Você acha que essas pessoas simplesmente acordaram um dia, estalaram os dedos e tudo aconteceu? Ora, isso é ser ingênuo. É claro que houve um sacrifício, é claro que houve um negar, um negar, um resistir até o sangue. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Eu vou resistir, eu vou engolir o meu orgulho. Se tem que pedir perdão, eu vou lá pedir perdão. Minha vontade é ficar com raiva da pessoa, minha vontade é bater na pessoa. A minha vontade é continuar sem falar com aquela pessoa. Mas eu vou resistir essa minha vontade e vou lá e falar, me perdoa, fulano. Isso é resistir até o sangue, é quando você contraria a sua vontade. É como se você estivesse espetando o seu corpo e saindo sangue. É este tipo de contrariedade à sua própria vontade que a luta contra o mal, contra o pecado, contra as coisas que estão erradas na sua vida, exige. Esse combate exige esse tipo de sacrifício. E por que você não muda? Porque você não quer derramar sangue. Você não quer derramar o seu sangue. Você não quer se sacrificar. Você não quer se esforçar. Você não vai até o sangue. Você vai até o limite. Tem gente que vai até um certo limite, passando dali. E quando começa a doer, ela fala, não, não, vou parar. Vou parar. Por isso, ela não muda. Ela para exatamente no ponto que ela é começar a colocar mais força do que o que está resistindo à sua mudança e a coisa iria começar a acontecer. Aí ela para. Pense numa mulher grávida dando à luz. A mulher grávida dando à luz. E aí, ó, aqui eu peço às mulheres, porque eu não tenho essa experiência. Não tem como eu ter essa experiência pessoal. Mas eu já vi. Eu já vi. E tudo nos informa que a dor de parto é horrível para a mulher. E você vê a mulher ali fazendo aquele esforço. Na hora do parto, ela grita. Ela grita. Tem parto que é rápido. Quarenta minutos. Uma hora. Tem parto que pode levar dez horas. E a mulher fica ali gritando. E a enfermeira do lado. E o médico. E dizendo, empurra. Empurra. Força. Força. Faz força. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ela sabe, por mais que ela esteja se contorcendo de dor, que dizem que é uma das piores dores que existe, ainda que ela esteja se contorcendo de dor, ela sabe que se ela não passar por aquela dor e não colocar mais força para expelir aquela criança, a criança pode morrer e ela também. Então, ela ignora toda a dor e coloca toda a força. E aí a criança nasce. é isso que está faltando para você enfrentar a dor, derramar sangue, o sangue do sacrifício pessoal, de negar a sua própria vontade, de se contrariar em prol do que você quer mudar. Agora você entende porque você ainda não conseguiu mudar, mas agora você também entende que você pode. É só você colocar toda a sua força. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!